Esse vídeo, vou mostrar, como configurar o controle no PPS e SPP. Essa configuração serve para celular, computador e TV Box. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora vamos para o vídeo. Vamos lá. Primeiro conecte e depois ligue o seu controle. Clique em configurações. Agora clique em controles. Selecione a opção mapeamento dos controles. Vamos lá. Clique na opção cima. Agora clique na opção cima no controle. Clique na opção baixo. Agora clique na opção baixo no controle. Clique na opção esquerda. Agora clique na opção esquerda no controle. Clique na opção direita. Agora clique na opção direita no controle. Faça isso até mapear todos os botões do controle. Clique na opção esquerda. Clique na opção de 3. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal